É o seu encanto que me encanta tanto Você não sabe o quanto que eu te desejo Choro de amor em meus olhos vermelhos Me olho no espelho e é você quem vê A água do seu beijo me faz flutuar Até parece o mar essa magia louca Respiro com seu ar, me aqueço com seu couro Morrendo eu vou aos poucos, céu da sua dor Eu mesmo estando ausente, eu me sinto perto Quero saber certo o que ia acontecer Sinto o que você sente, o que eu estou sentindo Troco meus sentimentos pelo meio ser E em meus pensamentos já estou te amando Fico imaginando só eu e você Você me diz que sim, que eu te digo aceito E faço do meu jeito tudo acontecer E passo com você uma noite apenas Já tá em cinema essa nossa história Eu sou o ator e você a atriz Vamos ser felizes, o momento é agora Eu sou o ator e você a atriz Vamos ser felizes, o momento é agora Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Obrigado.